Música 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 O que eu vou te levar, onde vai passar a vida? Onde a rua nos espirra, o olhar de caminha O que eu vou lá, 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 o que eu vou lá Nossa cor é grande, tem amor e linda Só o que eu vou lá, o que eu vou lá, o que eu vou lá A ação não tem ser, não vai dar por essa minha casa, me tem de ver A R.O.C. A ação não tem ser, não vai dar por essa minha casa, me tem de ver A R.O.C. A R.O.C. A R.O.C. Parabéns da minha casa, me dá de ver, nunca é o meu ser. Parabéns da minha casa, me dá de ver, nunca é o meu ser. Vamos a fazer uma, vamos a fazer uma! Ai tuveiro, manila! Eita, seu jovem! Música Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Mas que você não me lembre de ver se assim E deixou ser a minha praça, minha Mas que você não me lembre de ver se assim Mas que você não me lembre de ver se assim Mas que você não me lembre de ver se assim Meu medo de amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim com a razão Diga pra mim com a razão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão unidos Eu deitava no teu corpo E abraçava o teu corpo sem cansar Meu grande amor Que viagem é essa Diga pra mim aonde estás Diga pra mim com a razão Dessa triste solidão Vão sonhos tão legal 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 Vão sonhos tão legal